Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Débora do canal Débora Crochet Artes e Vlogs. Eu já estou toda assalada, toda descabelada, que eu já estive fazendo a minha aula de hoje. E agora, na quinta-feira, eu vou fazer dois exames no hospital e eu não vou estar para fazer aula ao vivo. Então, eu vou gravar com vocês agora, já pedindo a vocês que vocês possam deixar o seu joinha, possa compartilhar, possa assistir o vídeo até o final e deixar comentário para mim. Se vocês estão gostando dessas aulas, eu faço para mim, não sou professora de ginástica, eu faço para mim e já tem uma turminha que está me acompanhando. Um beijo a todos, Deus abençoe e bora começar? Você confia que a folga do seu bebê segura? Tudo é super certo. Esse caso contra vazamentos. Está passando os anúncios, viu, gente? Hoje eu vou por outro tipo de exercício nessa aula. Vou começar a fazer também com vocês. Exerciceemcasa.com.br 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 Vamos lá. Vou pegar no meu pé. Vamos lá. 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 Vem. 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 Respiração. Respiração. Atome. Lato. Vem. Lato. Vem lá. Seleza. Seleza. Brava. Lato. Lato. Vem. 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 Vamos lá. 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 Vira, volta lá. Sobe. Dois, seis. Vira. Solta. Vira, um, as três. Vamos lá. 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 Vamos lá.